Em alguns vídeos eu já mostrei pra vocês como que a gente começa a fazer uma leitura quando a gente está fazendo colcheias ou uma leitura com semicolcheias e que a gente usa o nível de subdivisão. Por exemplo, das colcheias a gente faz ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta e das semicolcheias a gente faz taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. E aí a gente faz a leitura. Porém, a gente tem aqui um caso que a gente tem semínima. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente não tem como começar com níveis de subdivisão de colcheias. Simples. A gente não precisa começar no nível de subdivisão de colcheias. A gente canta esse padrão e faz Tá, 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 tá Então a gente vai cantar o padrão e vai fazer Tá, 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 tá Depois que você se acostumou em sair desse padrão Pra uma sequência de colcheiros que é bem fácil Aí sim você vai tentar fazer esse padrão aqui na sequência Se fosse um de semicolcheia nesse lugar Seria a mesma coisa Tá, 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 tá Como é colcheia a gente vai fazer Tá, 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 tá Pronto, e assim tá resolvido